Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, e se não tiver bom, há de ficar, querida. E hoje, né, vou fazer uma receita simples aqui, que não é aqueles bolos piscina de chocolate, aqueles bolos vulcão de chocolate, não é o bolo de chocolate do Fiuk, não é bolo de chocolate com chantilly espremido pela mão esquerda torta da rainha da Inglaterra do século XVII. É um bolo de chocolate simples e fofinho, Fubá. Diz que é o bolo de chocolate mais fácil que tem. E a cobertura, então, Fubá, que diferente, vocês vão pensar assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Ó, e se der certo, a hora que eu terminar esse bolo de chocolate, a lumbrica de vocês vai ficar assim, ó. Quer dizer, se der certo o bolo, né, querida? Vamos tentando aqui. Vai anotando a receita, Fubá, se der certo, você faz. Se não der certo, você rabisca. Mas antes de começar, então, se inscreva no canal, Fubá. Não seja coração peludo. Eu tô aqui retocando a sua cinturinha. Se inscreva, Fubá do Céu. Não assiste esse vídeo de clandestino. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele traz mais gente pra cá. É muito importante. Aperte o sininho também pro YouTube avisar eu sei quando tem vídeo novo. E vamos fazer esse bolo agora, Fubá do Céu. Bom, primeiro de tudo, você vai pegar uma panela. Você vai colocar um copo de óleo, Fubá. Nós vamos usar pra receita esse copo americano aqui, ó. Copo americano é na internet, né? Na minha cidade eu conheço como copo de bar. Copo de beldo. Copo de cachaceira encheu o nariz. Então, ó. Mede certinho, Fubá. Um copo. Meu Deus do céu. O tanto desse de óleo eu acho que é pra ajudar o bolo a escorregar na tripa, né? Então, coloca aqui, ó. Vamos colocar também, Fubá, um copo de água. Deixa eu pegar aqui na bica, aqui embaixo. Se você não tiver apagado a água na sua casa, pega escondido no padrão da vizinha, que ela nem vai ver. Pega de noite, boba. Já aproveita e pega 20 litros. Não, mentira. É verdade. Coloca aqui, Fubá. Nossa, Fubá, você vai fazer a receita na panela? Calma, lubrigueta desesperada. Nasceu de 5 meses. Tô começando a receita ainda, querida. Espera eu explicar. Gente, esse daqui você vai levar no fogo, então. Porque daí, enquanto ela vai esquentando, nós vamos fazer outra parte da receita. Então, coloque no fogo lá que nós quer essa água com óleo pelando. Que nem a piscina do satanás. Bom, pra fazer o nosso bolo, Fubá, eu vou usar esse tacho do Mazaropi. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo. É o tacho de quando o Mazaropi fazia bolo de chocolate com cacau espremido no dente. Quem tinha dente, né, querida? Quem não tem, espremeia na gengiva. Nós vamos colocar aqui, Fubá, dois ovos de galinha. Eu peguei esse ovo de galinha morena aqui, que é pra dar um bronzeado a mais no nosso bolo, né? Deixa eu quebrar com a mão só, Fubá, ó. Tcharam! Esse ovo aqui são de galinhas criadas nos galinheiros da Balduco, querida. São tratadas com chocolate quente e milho de pipoca torrado em panelas de cobre. São galinhas que elas nunca carejam, elas gritam. A unha delas é pintada com esmalte vermelho, que é pra espantar o mau olhado da galinha vizinha. Agora nós vamos colocar aqui, Fubá, um copo de açúcar, que é pra tá amansando as vermes que você tem na sua barriga. Sabe aquele dia que você quer comer alguma coisa gostosa e você não sabe o que que é? Eu só cheguei no ponto que uma vez eu comi açúcar puro. Que na hora do desespero vai que vai, né? E a mulher falou que é pra nós colocar um copo também de chocolate em pó. Que ela disse que tem que ser o chocolate em pó. E ela tem razão, né, Fubá do céu? Porque, olha, não existe coisa mais triste no mundo que você for comer um bolo de chocolate. A hora que você corta, tá aquele bolo triste, amarelado, aquela cor de égua fugitiva. Bolo de chocolate tem que ser com chocolate em pó, porque daí é pra cor ficar preta. Olha, esse negócio veio um copo certinho. Vamos colocar aqui, Fubá. Deixa eu bater aqui, pra render que o chocolate não cai do céu, né? Vamos pegar aqui, Fubá, e mexer. Agora tem que mexer bem pra misturar os ingredientes, pra estourar o babalão do ovo. Porque esse chocolate aqui já viu, né? É que nem pobre quando consegue se infiltrar numa festa de rei. Não mistura, não adianta. Olha, já tá uma massa bonita, mais ou menos. A hora que você perceber, Fubá, que já deu uma misturada boa aqui, você vai pegar duas colheres de farinha de trigo. Duas colheres não. Dois copos. Rabisca aí e escreva de novo. Tem gente que fica falando, Ah, Fubá, coloca a receita na descrição. Ah, querida. Eu sou da época do Notch a Notch. E nós ia escrever que nem uma aranha pra escrever logo, porque Ana Maria Braga falava mais rápido do que pobre correndo de cobrança. Vou colocar aqui. Dois copos de farinha, né? Aliás, quem é da época da Ana Maria Braga do Notch a Notch já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Colocar aqui a farinha também. Eu gosto dessas receitas aqui, que não suja nada, né, Fubá? É só um copo e um tacho. E vamos mexer aqui também. Bem mexido, querida. Vai virar uma pelota, mas a mulher diz que é assim mesmo. Quero só ver se vai dar certo, gente do céu. Eu não posso sair desse vídeo e não brigado por causa do bolo de chocolate. Aliás, eu já fiz um bolo de chocolate aqui, que na verdade era um bolo de bolacha Oreo, que na verdade não era bolacha Oreo, Fubá. Você deu uma olhada aqui. Eu usei da bolacha da mais barata. Mas na capa a gente põe Oreo, que é pra dar uma ajudada, dar uma enfeitada ou engambelada, né? Quem não viu, deu uma olhada que é um bolo louco de gostoso e bacinho. A hora que já deu uma misturada mais ou menos, Fubá, agora vem a hora do pulo do gato. Nós vamos pegar a nossa água misturada com óleo, que esferveu lá, e nós vamos adicionar aqui, Fubá. Meu Deus do céu, deu até um pulo ali, eu fiquei com medo de pular em mim. Tome cuidado, Fubá, vai devagar. Cuidado que a água tá quente. Ó, deu uma misturada aqui. Vamos colocar mais. Aos pouquinho. Olha lá, dá uma misturada. Não é pra pôr tudo de uma vez, a mulher falou. E se pular no C, você vai gritar pra ainda xingar em 17 línguas diferentes. Vou colocar mais aqui. Fecha devagar. Colocava um pouco, Fubá, o resto aqui agora. Aí, agora colocou tudo? A mulher falou que é pra nós mexer por 4 minutos. Que diz que essa água com óleo vai ajudar a dar uma pré-cozinhada no bolo seu. Eu já tô com medo de não funcionar. Tô com medo da minha receita virar um misto. Essa hora, se tiver algum marido lombriguendo, olhando, esperando pra comer um pedaço, além de você mostrar o caminho da pia pra ele lavar a louça, você manda ele mexer o bolo com C, é boa. Enquanto você vai untando a assadeira, você vai tirando aquelas panelas velhas cheias de gordura de dentro do seu forno, que é pra tá ligando o fogão também. Que os bonecos só querem comer, né? Mas ajudar não presta pra ir comprar um pacote de açúcar pra trazer pra fazer o tar do bolo. Borracinha, né? Eu vou mexer aqui, Fubá. Pronto, Fubá. Depois que mexeu aqui bastante, ó, dá uma massa preta, bonita, viçosa. Vamos colocar uma colher de pó royal. Pode ser o pó royal de qualquer marca que você tiver, Fubá. Porque é pra ajudar o bolo crescer. Que a única coisa que cresce sem fermento é língua de mulher fofoqueira. Você conhece essas que devem ter aí no seu bairro, né? E dá mais uma misturada aqui, como quem não quer nada, Fubá. Mistura bem misturada. Ai, gente do céu, será que vai dar certo esse bolo? A mulher diz que qualquer pessoa consegue fazer. Eu tô com medo de eu ser pior que qualquer pessoa. Não dá certo. Tem que funcionar, não é mesmo? Nós merece também, de vez em quando, um bolinho. Bom, depois que tiver mexido, Fubá, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa assadeira e vamos untar, que é pra não tá grudando o bolo aqui. Passar um pouco de farinha aqui, pra nós espalhar ela. E agora nós vamos jogar a massa aqui, Fubá. Olha que massa bonita. Que massa boa, Fubá. Parece, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu pegar o gordo de fome aqui pra puxar. Que é pra não sobrar nada pra trás. Que dependendo do que fica no tacho, é um pedaço de bolo a menos, né? Tacho, você dá pra sua criança levar, que facilita na hora de lavar. E agora, Fubá, nós vamos levar no forno. O forno tá no talo. E vamos deixar lá por 25 minutos. Mas vai olhando, porque às vezes a mulher falou que pode assar em 20. Nunca se sabe. Então eu vou levar lá, depois de assado eu volto. Espere aí. Gente, olha que belezinha o nosso bolo. Agora, Fubá, é a hora da cobertura. Olha que praticidade. Primeiro nós vamos cortar o bolo. dividir os pedaços certinho, que é pra depois não dar briga com criança. Que a hora que a gente vai ver, tem uma criança querendo cortar um pedaço maior que o outro. Uma grudando no pescoço da outra. Se você não cuidar, vira uma rinha de criança na sua casa. Nossa, deu uma cortada torta aqui que foi... Agora, Fubá, olha o pulo do gato. Você vai pegar um chandelle. Você pode pegar um chandelle de qualquer marca que existe. Pega o chandelle mais barato que você já no mercado. Você lembra essa aqui, ó? Hum, que delícia. E você vai espalhar o chandelle num bolo, Fubá. Ai, meu Deus, que delícia. Como que nós nunca pensemos nisso antes? Pra não ficar sofrendo fazendo cobertura no fogão, que tem hora que a gente não tá com paciência. Então, um chandelinho de nada já resolve a situação. A mulher diz que o bolo é bom tá cortado, porque daí o chandelle desce pelos buracos do bolo. Pronto, Fubá. Eu vou usar um só, porque eu não gosto de bolo muito lembecado de as coisas. Agora, você vai pegar um chocolate granulado e vamos chasquear por cima do bolo, Fubá. Agora, vai grudar tudo no chandelle. Meu Deus do céu, olha. É de juntar a vizinha na porta da sua casa. E olha o nosso bolo, querida. Ninguém diz, Fubá do céu. Ai, agora eu vou ter que experimentar um pedacinho, como quem não quer nada. Deixa eu pegar aqui um pedaço da beira, pra nós ver como que ficou. Fubá do céu, que bolo macio. Tá até desfazendo. Vai ter que pegar com uma cunha aqui, alguma coisa. Olha esse pedaço de bolo. Chega a desfazer, Fubá. Tá vendo? Ah, vou falar bem a verdade. Deixa eu experimentar esse pedaço aqui, que eu tô aguentando. Gente, me acorde. Deixa eu morder. Meu Deus do céu, que bolo gostoso, que bolo macio. Tá desfazendo a minha mão. Ai. Hum. Que delícia. Hum. Um dos bolos de chocolate mais gostosos que eu já comi na vida. Bem levinho, bem macio. Ah, vou pegar mais um pedaço, que eu não terminei esse vídeo ainda. Olha isso. Gente, o que isso significa? Hum. Uma delícia deliciosa. Olha. Olha. Isso daqui não é um bolo, gente. Isso daqui é um delírio. Vou falar bem a verdade. Olha. Tá caindo. Calma, gente. Calma. Eu vou pegar de bordo. Que delícia. Hum. Você vai ter que fazer na sua casa. Olha. Faça. E depois vocês contam pra mim. Gente, que bolo de chocolate maravilhoso. Facinho de fazer. Olha. Faça, poste a foto no seu Instagram, lá no feed e me põe de marca. Que eu quero dar coraçãozinho pra vocês. Que bolo gostoso, fofinho demais. Olha. Dessa vez. A mulher caprichou, querida. Porque se eu conseguir, você consegue também. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha, boba. Como quem não quer nada. Lembra de trazer mais gente pro canal, fubá. É importantíssimo. Aqui do lado tem dois vídeos. Se você assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Porque se você tem uma lombriga solitária esperando um bolinho na sua barriga. Você achou a receita agora. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá.